Música Olá pessoal, olha eu aqui de novo com a minha caveirinha A gente vai assustar hoje as pessoas que vai passar aqui na frente do cemitério Vamos lá Vai, vai galera Nossa Pss, ei Pss, ei Pss, ei Quero uma carona para o inferno Não puxa, não puxa Vou levá-lo para as profundezas do inferno Pss, ei, ei Seus dois, não puxam Vão, vou levar vocês para as profundezas do inferno Não puxa, não puxam Ei, psst, ei, psst, ei, ei Sou dois Não puxam Ei, 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 ei vocês Ei, psst, ei vocês duas Quero uma carona? Você mesma, corvinha Vou levar vocês para o inferno Não puxam, não puxam que eu vou pegá-las Vou pegá-las Não, pai Não puxam Hahahaha Pss Sou o mal para as profundezas e os infernos! Psss! Psss! Ei! Psss! Psss! Ei! Psss! Psss! Ei! 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 Ei, Zê! Quer macarona para o inferno? Não funciona! Vou pegá-la! Vou levá-la para as profundezas do inferno!